Olá, consultores e consultoras, esse é o nosso meio-dia em consultoria. Como vocês sabem, nós teremos uma semana especial de meio-dia em consultoria. Então, de hoje até sexta, estaremos juntos falando aqui sobre consultoria. E hoje eu quero falar com vocês sobre as ferramentas certas para usarem suas consultorias, para potencializar os resultados do seu processo, para você ter mais controle, mais clareza do que está acontecendo e, consequentemente, trazer as melhores soluções a respeito disso, tá? Deixa eu ver quem está aqui comigo. A Lúcia, Nutri Débora, Gabi, Darlane, Beatriz, Nilzelene, a Márcia, Marcelo, Lígia, Sabrina, Salete, Carol, Ariomar, Tânia, Pabllo. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso meio-dia em consultoria. Então, amanhã teremos meio-dia, nos próximos dias, então, teremos meio-dia cada dia com um tema diferente. E as informações sobre os temas do nosso meio-dia estão aqui nos nossos posts do perfil, tá? Eu divido as nossas ferramentas na consultoria em três ferramentas específicas. Nós temos as planilhas obrigatórias, que são aquelas exigidas pela fiscalização sanitária. Nós temos os checklists, que nós utilizamos para levantar os dados do estabelecimento para trazer, então, as adequações. E nós temos as planilhas de controle mesmo, que são planilhas relacionadas ao processo de implantação de boas práticas, mas também ao funcionamento do estabelecimento como um todo. São ferramentas que a gente utiliza realmente para ter controle se as operações que foram ensinadas, foram padronizadas, estão sendo realizadas, por quem estão sendo realizadas e quando estão sendo realizadas, né? Então, de planilhas obrigatórias, nós temos, por exemplo, controle de temperatura, aquela planilha de controle de higienização do reservatório de água, nós temos as atas de treinamentos, né? Que são os documentos que comprovam que o estabelecimento está capacitando a sua equipe. Então, são registros que a fiscalização exige, que o estabelecimento apresente para comprovar que esses controles estão sendo feitos. Manutenção preventiva de equipamentos, né? A higienização, troca de filtros, calibração de equipamentos, como balanças e termômetros. Então, são documentos que a fiscalização, ao passar, vai cobrar do estabelecimento e são documentos que você, como consultor, ajuda o seu cliente a ter isso disponível para fiscalização. Você, inclusive, que desenvolve alguns desses documentos, que implementa esses documentos. Vou trazer alguns exemplos aqui para vocês mais visuais, para facilitar o entendimento, tá? Então, eu estou aqui com uma planilha de controle, eu vou abrir ela maior para vocês verem. Deixa eu... Deixar ela mais visível, tá? Porque aí fica mais fácil de vocês acompanharem comigo a minha explicação. As planilhas de controle de temperatura, por exemplo, são planilhas obrigatórias e são várias, porque nós controlamos a temperatura em várias etapas do processo. A gente não controla só em um momento, a gente controla no recebimento, a gente controla durante o preparo, quando o alimento está exposto, durante o armazenamento, quando ele está ali aguardando a preparação. Então, nós temos vários momentos em que o controle de temperatura é cobrado pela fiscalização. E aí, nós utilizamos planilhas assim, ó. Deixa eu virar aqui, que vai ficar mais fácil. Planilhas assim, tá? Claro que não vai dar para ler certinho, mas dá para vocês entenderem o tipo de documento. E aí, tem várias colunas onde nós teremos informações. As informações principais são a data, a assinatura do responsável e, no caso de controle de temperatura, a temperatura do alimento, tá? Então, nós temos aqui um tipo de planilha que é utilizada no dia a dia. Ela vai estar impressa e a equipe preenche a mão. Então, vai estar lá na cozinha disponível para a equipe. Aqui em cima tem o título, então, controle de temperatura do alimento refrigerado. E aí, nós temos a coluna de data, tipo de alimento, a temperatura após o preparo, duas horas após o preparo, porque é aquele controle que a gente tem que ter de resfriamento, né? Ou alguma observação que a gente precisa colocar e o responsável assina. Então, esse é um modelo, né? Um exemplo de planilha, tá? E o mais importante disso é que a equipe não só entenda o objetivo, mas também entenda como preencher e a gente tem esse registro para comprovar para a fiscalização que o estabelecimento faz esse tipo de controle, tá? Maiara, qual outro exemplo que você pode nos dar de controle de temperatura ou de planilha obrigatória? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, manutenção preventiva. Muitos estabelecimentos não têm esse tipo de controle. É você, consultor, que vai levar essa informação para ele, tá? Sobre isso e ajudá-lo, então, a ter esse registro. E aí, a gente vai ter uma planilha, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, manutenção preventiva de equipamentos. E aí, a gente tem a data, o equipamento que foi, que passou por essa manutenção, qual foi o serviço realizado. Se já tiver uma programação de uma próxima manutenção, porque ela é preventiva, então, ela é programada, a gente coloca aqui a data e o responsável, a empresa responsável por realizar essa manutenção, tá? Então, vamos supor que foi um freezer que foi, que foi, que passou por uma manutenção, foi feita a troca da borracha da porta e aí a data da próxima manutenção vai ser daqui seis meses, vai ser daqui um ano. E a empresa responsável foi a empresa, ai, refrigerar, né, que faz essa manutenção. Então, a gente precisa ter esse registro. E claro que isso é um controle interno do estabelecimento para se programar para essas manutenções, para saber o que foi feito, ter uma visualização mais rápida de quando essa manutenção foi feita. Além dessa planilha, a gente também utiliza a ordem de serviço da empresa para comprovar para fiscalização, né? Porque seria muito fácil eu preencher aqui dizendo que a manutenção foi feita, mas não ter um comprovante de um pagamento ou um comprovante de uma ordem de serviço mesmo, aqueles comprovantes que as empresas geralmente fazem com a condição do serviço que foram realizados. Então, a gente tem anotado na planilha para a gente saber facilmente, né? Olha, no dia 30 de maio desse ano já foi feita a manutenção do freezer. Então, fica fácil de visualizar se eu tenho que ficar olhando um monte de comprovante, né? E eu também tenho o comprovante arquivado. Então, isso aqui é uma planilha que ajuda o gerente, o dono a se organizar nesse sentido, mas a gente não pode esquecer de ter o comprovante da empresa, tá? Então, esse também é um controle obrigatório. E isso ajuda você no seu processo de consultoria a ter bons resultados, porque você está ajudando o seu cliente a se organizar em relação àquilo que vai ser cobrado pela fiscalização. Um outro controle obrigatório é, por exemplo, o de higienização do reservatório de água. Vou mostrar também aqui para vocês um exemplo. A higienização do reservatório de água pode ser feita tanto por um colaborador capacitado como por uma empresa de fora que vem fazer a higienização, tá? E aí, a gente precisa ter, se for a empresa, o comprovante de que essa operação foi feita. Se for um funcionário interno, a gente tem que ter uma planilha que comprove, tá? Então, vai ter aqui o controle de higienização do reservatório de água. E aí, nós temos a data, uma observação se for necessária colocar, a data da próxima higienização, porque a gente já se programa, então, ah, foi feito em janeiro, então lá para julho já tem que ser feito de novo. E a empresa que fez ou o nome do responsável, se foi um funcionário, ele assina para a gente saber que foi ele que fez, tá? Isso falando de controles obrigatórios, planilhas obrigatórias, tá? Nós temos também planilhas de controle de que operações que nós ensinamos, nos padronizamos para a equipe de que essas operações estão sendo feitas. A gente precisa ter controle disso também. E aí, a gente pode trabalhar com planilhas, vou dar exemplo aqui para vocês, por exemplo, de controle de coleta de amostras. São planilhas super importantes quando o local coleta amostras, a gente ter esse controle de que as amostras realmente estão sendo coletadas e que a gente sabe quando foi coletado, por quem foi coletado. Então, nós temos aqui, exemplo, controle de coleta de amostras, mês e ano. Então, ela é para o mês, né? E aí, a gente pode precisar de mais de uma, dependendo da quantidade de amostras. E aí, o horário, o setor, o responsável pela coleta. E observações, a gente pode colocar os alimentos que foram coletados, né? Se for necessário especificar algum tipo de alimento. Então, horário, setor, e aí a gente tem as informações aqui da planilha. E aí, a gente, a equipe vai preenchendo a mão, tá? Muitas das planilhas, praticamente todas, são preenchidas pela equipe e são preenchidas a mão. Então, são planilhas que a gente vai elaborar num computador, né? Aí, a gente vai imprimir e vai entregar para a equipe. Aqui no consultório de alimentos, nós temos um curso que chama Ferramentas da Consultoria de Alimentos. Onde tem todas essas planilhas que eu estou mostrando para vocês. Inclusive, aqui é uma aula do curso, ó. Estou aí, eu falando aqui, ó. Explicando como que preenche, tá vendo? Cada coluna, para vocês saberem não só qual planilha é obrigatória, mas... Ou qual planilha é importante, mas como preencher cada um desses espaços. Eu preencho aqui com vocês. E aí, embaixo da aula, ó. Está a planilha disponível para baixar, tá vendo? E o Word, ou seja, é uma planilha editável para você ter esse modelo, para você usar nas suas consultorias. Aí, você já imprime e já usa. Ou você faz alguma modificação que para você é importante ou necessária. Imprime e usa também, tá? Então, além de você saber como usar a planilha, porque a gente ensina na aula, você já tem a planilha aqui embaixo para baixar. É só clicar, baixar no seu computador. E aí, você já tem a planilha para utilizar, tá? Esse é um exemplo, né, que eu mostrei para vocês de planilhas de controle que não são obrigatórias, mas são super importantes. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês, ó. Por exemplo, controle de desperdício. Muitos estabelecimentos não sabem fazer o controle de desperdício. E você, como consultor, pode ajudar o seu cliente a controlar desperdício. E aqui no curso de ferramentas, a gente tem um exemplo, né, um modelo que vai te ajudar a ajudar o seu cliente a controlar o desperdício dele. Eu vou abrir aqui para vocês. Ó. Então, é aqui o controle de desperdício de alimentos. Às vezes dá uma embaçadinha por causa das minhas luzes aqui. Mas aí eu falo aqui para vocês. Então, a gente vai colocar o produto, a data que ele foi descartado, a validade que ele tinha para saber se ele foi descartado porque foi vencido ou não. A quantidade que foi descartada, se foi uma unidade ou foi uma quantidade em peso. Então, é importante pesar. O motivo do descarte, qual é o destino? Ah, ele vai ser trocado pelo fornecedor ou vai ser lixo, né? Qual que é o valor disso, dessa perda? E é o responsável por esse descarte para a gente saber quem jogou esse alimento fora naquele dia. Então, a gente consegue controlar no fim da semana quanto de alimento foi jogado fora, quanto se teve de prejuízo, né? Ou se teve alguma troca ou não. Quando não tem troca, é prejuízo. Então, a gente precisa entender as perdas que o estabelecimento tem para a gente poder controlar, para a gente identificar as causas e ajudar o nosso cliente a eliminar, então, esses prejuízos, né? O outro controle importante que você pode ajudar o seu cliente a ter no dia a dia é o controle de estoque. E aí, a gente tem uma planilha aqui também legal para ajudar você a ajudar o seu cliente, né? O objetivo é que o consultor tenha soluções e não só orientações para dar, mas também dados para comprovar para o cliente que aquilo é um problema ou que aquele problema foi resolvido através das suas ações, né? Então, é super importante ter esse tipo de registro, porque a gente consegue comprovar, então, para o cliente. E aí, ó, controle de estoque, o produto, a data, fornecedor, o local onde ele é armazenado, temperatura, quantidade. Então, a gente consegue saber exatamente tudo o que tem no estoque, quando chegou, como ele chegou. Então, são planilhas importantes para a gente ter o controle dos processos que nós mesmos estamos adequando, estamos padronizando, estamos trazendo melhorias para os nossos clientes. E além das planilhas, a gente também falou de checklists, né? Que são super importantes. E aqui, no nosso curso de ferramentas, os checklists, eles já estão prontos. Como o checklist é baseado em legislação, ele não é editável, ele é um documento pronto, mas aqui a gente separou de uma forma interessante para você usar nas suas consultorias. Então, você consegue usar, não aquele checklist inteiro da legislação, long, extenso, que às vezes não tem necessidade de você usar tudo no processo, naquele dia, naquele momento. Então, aqui a gente já trouxe ele separado para você usar por partes. Então, você vai ter, por exemplo, o checklist de edificação, instalações, equipamentos, móveis e utensílios. Ele é um checklist só com essa parte, só com as informações importantes a respeito disso, para você analisar só a parte de estrutura do estabelecimento do seu cliente. Você não vai focar agora em preparação, nem controle de pragas, nem manejo de resíduos. Você vai focar na parte de estruturação, porque você está focando nas melhorias nessa área. Então, você tem um checklist só focado nisso. E aí, você vai ter o checklist só da parte de controle de pragas, só da parte de preparação, só da parte de manipuladores. Todos separados, porque isso facilita o seu uso no dia a dia, isso facilita os seus relatórios, isso facilita as adequações. Você não vai usar o checklist só no começo do processo. Você vai utilizar ele várias vezes durante as suas adequações. Então, ter ele separado facilita muito o dia a dia, para você não ter aquele documento extenso e usar aquele documento extenso o tempo todo. Você usar somente os itens de checklist que você precisa para aquela avaliação, para aquela análise que você está fazendo. Então, nesse curso de ferramentas, tem todas essas planilhas, essas ferramentas prontas para você usar. E se você precisar editar as planilhas, elas são editáveis. Os checklists, como eu disse, são de legislação, não tem como a gente alterar nenhuma informação. O que a gente fez aqui foi facilitar o seu uso no dia a dia, que é cada parte da legislação separada no checklist diferente para facilitar o seu uso. Então, está pronto, é só imprimir e usar. É só imprimir e aplicar nas suas consultorias. Esse nosso curso de ferramentas da consultoria de alimentos, ele é um curso online. Você tem acesso a ele um ano. Ele tem certificado. Você vai ter acesso a todas essas ferramentas. São mais de 40 ferramentas entre planilhas e checklists. E você já tem tudo pronto para você usar nas suas consultorias. Então, se você quer ter as planilhas já prontas para você usar, você não tem esse trabalho de ter que ficar criando planilha do zero, você já tem modelos para você editar se você precisar, ou usar do jeito que eles já estão, porque já estão prontos para uso. São planilhas que eu uso no meu dia a dia, já estão prontas para você usar. Você não precisa fazer nenhuma alteração se não quiser, não sei o que você realmente precise. Então, já está pronto para usar. E você só baixa e usa, imprime e usa. Você não vai ter que ficar perdendo tempo aí criando planilha, pensando em que planilha usar. E, além disso, eu também já explico como que essas planilhas funcionam. Então, você vai não só saber como usar as planilhas, mas já vai ter elas prontas. E não só ter elas prontas, mas já entender como preenchê-las. Isso é o mais importante. Não adianta eu te dar uma planilha agora e você não saber usar. quando usar, se é obrigatório ou não. Então, no curso, a gente já explica tudo certinho para vocês, tá? Lê Silveiro. Esse é um curso separado da comunidade, tá? Na comunidade, tem alguns modelos de planilhas, mas não tem essas 43, tá? Não tem todo esse arsenal de ferramentas que a gente tem aqui. Esse, realmente, é um curso que a gente criou para facilitar o seu entendimento e o uso das planilhas. De repente, você é um RT, de repente, você trabalha no Mulan e você não sabe desenvolver as planilhas obrigatórias ou de controle do dia a dia, que já tem tudo pronto. Se você é consultor, você mais do que nunca vai precisar dessas planilhas também. Então, aqui já está tudo pronto, explicado para você usar. Então, é um conteúdo exclusivo que está aqui nesse curso, tá? Então, se você quer aprender sobre as planilhas, como usar, quais usar, né? Em que momentos do processo utilizar, é nesse curso que você vai encontrar todas essas informações. Então, é muito importante que o consultor saiba usar as planilhas certas, na hora certa. E não só isso, já ter esse arsenal pronto para quando começar o processo, porque isso vai facilitar muito o andamento do seu processo. Como que eu vou saber se os manipuladores de alimentos estão fazendo o recebimento adequadamente? Se eu tiver planilhas de controle que me comprovem isso. Como que eu vou saber se eles estão fazendo controle de temperatura corretamente? Se a gente tiver planilhas implementadas, onde eles registrem isso. Então, é essencial. Não só para cumprir com a legislação, não só para ter as planilhas para mostrar para o fiscal, mas para a gente ter controle interno, tá? Para a gente realmente poder comprovar no dia a dia que as operações estão sendo feitas, estão sendo feitas corretamente. Se não tiverem sido feitas corretamente, ou se não tiverem sido feitas, eu sei porque os registros não foram preenchidos, porque os controles não estão em dia. E aí eu vou cobrar da equipe, eu vou orientar a equipe a respeito disso. Então, trabalhar com consultoria e não ter planilha, não ter ferramenta, não ter registro, não ter controle, isso não vai fazer o seu processo deslanchar. Você vai ficar empacado e você não tem como saber se a equipe está fazendo ou não, porque não tem nada registrado, tá? Sou nova por aqui, por acaso, porque você não interessa sobre consultoria. Qual o primeiro passo que eu devo seguir? Fabi, se você quer atuar como consultora de alimentos, é importante você se capacitar nessa área, você entender como o processo de consultoria funciona, você entender o passo a passo, né, da estruturação da sua carreira como consultora, ou seja, como você define clientes, serviços. É importante se capacitar nessa área. Me chama no direct, que a gente passa todas as informações pra você dos nossos conteúdos que podem te ajudar nesse seu início de carreira, tá bom? Ai, que legal. Fabi, fico feliz de saber que você está aqui no consultora de alimentos, seja bem-vinda. Estamos aqui realmente pra te ajudar a iniciar a sua carreira como consultora, ser uma consultora reconhecida, valorizada na sua região. Esse é o nosso propósito aqui, então seja bem-vinda. E me chama aqui que a gente passa todas as informações pra você, tá bom? Dos nossos cursos, dos nossos conteúdos, pra você se capacitar nessa área, tá? Então, gente, nesse curso de ferramentas, vocês terão acesso às planilhas, todas editáveis pra vocês já usarem nas consultorias. Eu também explico como que você preenche as planilhas, pra você ter essa segurança de usar as planilhas do jeito certo. Eu também disponibilizo pra vocês modelos de checklists, eles não são editáveis, porque a legislação a gente não altera, mas você consegue já imprimir e já usar nas suas consultorias, tá? Oi, Andresa, fiz seu curso de RDC e amei. Que legal, fico feliz de saber, Andresa, é um curso realmente completo de legislação. Ele é um curso completo, passo a passo, análise, uma análise completa da legislação parágrafo por parágrafo pra você realmente se sentir preparado pra aplicar essa legislação aí nos estabelecimentos dos seus clientes, tá? Ela é a base do seu trabalho, ela é a base de qualquer adequação, qualquer treinamento, qualquer ferramenta que você for usar. Então, esse curso RDC, esse curso de ferramentas, são cursos que todo consultor precisa fazer, são conhecimentos essenciais que todo consultor precisa ter pra ter bons resultados, pra saber o que você está fazendo dentro do estabelecimento do cliente e pra poder orientar a equipe, treinar a equipe e acompanhar a evolução dos resultados da equipe. Sem ferramenta, gente, sem planilha de controle, a gente não consegue acompanhar a equipe, a gente não consegue saber se o processo está caminhando, se as adequações estão acontecendo conforme o programado. Obrigada, Elisa, pela presença, fico feliz em poder ajudar, viu? Então, pra quem tem interesse em ter acesso às planilhas e poder usar essas planilhas em suas consultorias ou no seu trabalho como RT, como gestor de UAM, porque também são utilizadas esses tipos de planilhas, é só me chamar aqui no direct pra ter todas as informações. desejo um ótimo dia pra você, que Deus te abençoe, bom trabalho, boa semana, a gente se encontra amanhã no nosso próximo Mende Consultoria. Até lá!